A Polícia Federal fez uma operação que envolve o filho do ex-presidente Bolsonaro e uma possível célula da Abinho, trabalhando paralelamente ali. O ex-presidente chegou a dizer em uma emissora de televisão que o seu governo estaria perseguindo ele. O que é que o senhor pode falar sobre esse assunto, presidente? Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos que o governo brasileiro manda na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e a pressão sobre suspeita de utilização com má fé pela Abinho, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro. E a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal, sabe, se é uma decisão judicial. Eu acho que o que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, sendo investigadas, que essas pessoas tenham o direito, sabe, à presunção da inocência que eu não tive, sabe, e eu acho que as pessoas que não devem não temem. Eu acho que o cidadão que está acusando, ele foi presidente da República, ele lidou com a Polícia Federal, ele tentou mandar na Polícia Federal, ele trocava a superintendente a bel prazer, sem nenhum respeito ao que pensava o próprio diretor-geral da Polícia Federal, que pensava o ministro da Justiça. E eu não, eu acho que tem que funcionar as coisas de acordo com os interesses da instituição. A Polícia Federal é uma instituição muito importante para o Brasil. É a chamada Polícia da Inteligência. É a chamada Polícia do combate ao crime organizado, do combate à lavagem de dinheiro, de cuidado com, sabe, o tráfico de drogas, com nossas fronteiras. Então, eu tenho um profundo respeito, sempre tive respeito, e acho que a Polícia Federal não pode exorbitar em fazer pirotecnia. Todo mundo sabe o que eu penso, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público. Quer investigar, investigue. Mas não faça show pirotécnico. Não fique divulgando o nome das pessoas antes, sabe, de ter prova concreta contra a pessoa. Não fique destruindo as imagens das pessoas antes de você apurar. Presidente, mas o senhor tem segurança da BIN de hoje? Porque, assim, ali é um relatório da BIN do governo passado, mas a BIN de hoje, o senhor está seguro de que está tudo... Não, veja, a gente nunca está seguro, Elielson. Veja, o companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da BIN, é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da BIN. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o que está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BIN do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na BIN. Ora, se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente, que a gente apure, que a gente garanta o direito de defesa. Porque se você, muitas vezes, se deixar levar apenas pela manchete de jornal, você, muitas vezes, sabe, é teoricamente contra a pena de morte, mas você está matando as pessoas sem dar chance das pessoas se defenderem.